Oi, eu sou a Geise, você está no meu ateliê, na Pano de Casa Ateliê, e eu vou estar começando uma série de vida de ateliê, que é a minha rotina do dia a dia, e dentro desses vídeos que eu vou estar gravando, eu vou dar dicas para vocês de costura criativa, mostrando o meu dia a dia, como que eu faço, como que eu desenvolvo algumas peças, o foco não é ensinar a fazer a peça, é compartilhar com vocês mesmo a minha rotina e como que funciona a minha vida de ateliê. Então agora eu quero que vocês continuem comigo, que eu vou começar mais um projeto, mais um dia da semana, mais uma execução de peça e vocês vão ficar juntinho comigo. Agora eu quero mostrar para vocês como que eu começo o meu dia, como que eu faço para poder me organizar. Eu tenho a minha agenda e tenho o meu controle de pedido. A partir do momento que o cliente fecha o pedido comigo, eu anoto aqui no meu controle de pedido, tudo direitinho, o que ele quer, se for uma capa de bíblia, as medidas da capa de bíblia, se for uma necessaire. Eu coloco todas as observações, o tecido que o cliente escolheu, às vezes existem algumas particularidades do pedido, a pessoa quer ela personalizada com nome ou alguma frase, eu anoto tudo nesse pedido. Após o cliente fechar o pedido, eu anoto aqui e depois eu vou para a minha agenda. Essa agenda aqui eu não fico sem. Por quê? Porque ela eu controlo todos os dias do meu mês e da semana, aonde eu coloco o pedido que foi fechado e quando que eu tenho que executar essa peça. Se eu vou entregar um pedido, vamos dizer, dia 1º, eu não posso colocar ele na minha agenda no dia 1º. Então eu preciso ter essa agenda na mão para eu poder saber quantos dias eu tenho para executar a peça. E agora eu vou começar mais uma encomenda, que eu tenho um prazo para poder entregar. Então hoje é dia de começar, então vai chegar o dia, a peça não vai estar pronta e eu não posso falhar com o meu cliente. Então essa parte é muito importante. Vocês não podem pular essa organização, porque sem essa organização, vocês não vão cumprir quantos prazos com o cliente de vocês. Aí o cliente naturalmente vai perder a confiança e não volta a comprar. Então por isso que eu sou muito bem organizada nessa hora. Aí agora eu já sei que o pedido que eu tenho que fazer é de uma pasta organizadora. Aqui eu tenho tudo que o cliente escolheu. Ela escolheu o tecido principal dela, ela que escolheu a composição. Agora cabe a mim fazer com que essa composição, que vocês estão vendo, que ele é tudo um tom sobre tom, então eu vou fazer com que fique bonito para o cliente como esperado, porque ela quer uma peça bonita, mas dentro dessa composição. Ontem à noite eu já deixei adiantado, eu terminei um outro pedido e já iniciei esse. Mas o que eu iniciei? Eu escolhi só o zíper e fiz o corte principal da minha pasta. Então vocês vão ver aqui, olha, eu vou só mostrar para vocês. E eu já tenho o corte principal, que é aquela faixinha que eu uso no meio, que é a composição que a cliente escolheu, tá? O tecido principal dela que vai na frente da capa e o tecido principal que vai na parte de trás da capa. Então quando ela fechar, virou frente e verso, vai estar desse jeito aqui, olha. Eu já deixei tudo cortadinho. Eu já sei o viés que eu vou usar para essa composição. E eu peguei um zíper neutro, aí eu escolhi essa cor, porque o viés vai ser, essas bolinhas aqui, ele vai ser um tom mais escuro, para dar um destaque. Então agora eu vou dar início nessa peça, vou iniciar essa peça. E vocês vão acompanhar comigo. Eu foco aqui em não ensinar a peça, mas dar dicas durante a execução dessas peças, que vai servir certamente para você colocar em prática no seu ateliê aí. E é muito importante dizer que eu no início, eu não sabia colocar nem linha na máquina. E com o passar do tempo, um pano de prato que eu levava um dia inteiro para poder fazer, eu levava mais de seis horas para fazer um pano de prato. Hoje eu consigo fazer mais de 20 unidades em um dia. Então eu assistia muito vídeo, eu tinha muita dificuldade, porque eu comecei do zero, eu não sabia nem passar linha, eu não sabia mexer na máquina. Eu quando comprei a minha primeira máquina, eu não sabia fazer nada. Mas o que me ajudou e me encorajou, foram os vídeos das colegas, que a gente encontra de costura criativa. O dia a dia delas, uma dica aqui, uma dica ali, porque às vezes as pessoas já querem assistir o vídeo, só porque vai ter execução da peça. Mas esquece da preciosidade de acompanhar o dia a dia de um artesã, que é onde você aprende com os erros dessa artesã, com os acertos, com as dicas que ela dá. É muito bom ver uma peça executada do zero? Claro que é, eu vejo. A nossa tarefa diária, o nosso estudar da costura criativa é ver vídeo. Mas é muito importante a gente assistir também vídeos como esse, que eu estou me dispondo a fazer para ajudá-las, porque as dicas que eu vou dar são dicas preciosas, que você vai poder aplicar em várias peças. No início, eu não sabia dessas coisas, mas com o passar do tempo, uma dica daqui, uma dica dali, a gente foi aprendendo. Então, não deixe de ficar comigo, de assistir até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena, que você vai sair daqui abençoada, com muitas dicas para te ajudar no seu dia a dia. Meninas, se vocês ouvirem algum barulho estranho, é porque eu estou no meu ateliê, é dentro da minha casa, é o dia a dia normal e tem gente na cozinha fazendo almoço, porque está com o vasilho no palipé. Então, eu vou falar aqui, se ouviu um tarulho, vocês já sabem, tá bom? E agora, eu quero mostrar para vocês. Olha, eu já uni os tecidos, fiz um quilte reto aqui, trabalhadinho, para poder prender tudo na minha manta. Olha, está tudo presinho. Já perfilei no tamanho do projeto. E eu preciso falar uma coisa muito importante que eu esqueci no início. Como que aconteceu o desenvolvimento desse projeto? A minha irmã Cíntia, Cíntia, amo você, tá? Precisou e me deu a ideia, gente, eu quero uma pasta para caber todos os meus documentos, eu tenho passaporte, carteira de trabalho, meu e dos meus filhos. E a gente sentou, um dia eu fui na casa dela, e a gente mediu o documento, e foi aí que nasceu essa pasta, do pedido da minha irmã. E foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha desenvolvido um projeto do zero. E eu tive que pensar, pensar nas medidas, porque não é só ter a medida no passaporte, por exemplo. Você tem o tipo de material que você vai usar para encaixar o passaporte, que tem que ter um espaço, você tem a costura que você vai fazer para fixar o viés, que você vai perder espaço. Então, desenvolver um projeto do zero é trabalhoso, você tem que pensar que uma vez a peça feita, ela tem que atender as necessidades para que ela foi criada, né? E foi assim que nasceu esse projeto, do pedido da minha irmã, e nós sentamos, fizemos as medidas, e eu executei, e foi um sucesso. Quando ele ficou pronto, para minha surpresa, eu tinha uma pasta dessa aqui, olha, a quadro em casa. e eu não sei, me deu um estalo, eu falei, eu vou tentar encaixar essa pasta. Aí eu descobri que o projeto, sem querer, eu fiz ele para poder caber não só uma folha quadra, né, até um pouquinho maior, e coube a pasta. Aí eu falei, poxa, vai ficar uma pasta multiuso, porque a pessoa pode usar ela sem essa pasta, ou pode colocar essa pasta, que aí ficam os documentos todos organizados. Aí a pessoa compra a pasta e os plásticos na quantidade que for necessária. Então, tá vendo como é que é importante a gente entender o que está fazendo, entender da medida? Foi assim que nasceu esse projeto. Eu não podia deixar de contar para vocês, porque foi muito importante para mim. Eu não desenvolvi sozinha, eu ouvi a minha cliente, que é minha irmã, mas ela é minha cliente, e atendi dentro da necessidade. Então, é possível você desenvolver um projeto? Claro que é. Se você ficar comigo, assistir os meus vídeos, com as dicas que eu vou dar, eu tenho certeza que logo, logo, você vai conseguir desenvolver algum projeto com as suas próprias mãos. E isso é muito prazeroso, tá? Eu, toda vez que eu faço essa pasta, eu não tenho como não lembrar da minha irmã, eu fico feliz, e me sinto realizada. Eu não digo que eu tenho orgulho, porque eu não gosto dessa palavra, mas é superação, é o que eu chamo esse projeto. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que eu já fiz, tá? A intenção, como eu disse no início, não é ensinar a fazer essa peça. Eu vou vender esse projeto mais para frente, vou liberar para vocês fazerem, mas, por enquanto, não é a minha intenção. É trabalhoso fazer vídeo para poder vender, igual tem um monte de gente. Você vende projeto? Por enquanto, não. Não é meu foco. Mas eu vou dar umas dicas de como eu faço, tá? Para esse tecido não ficar solto e ele ter uma maior durabilidade, eu fiz um quilting. Então, eu escolhi um quilting que ele fica lindo, uma coisa mais simples, mais sóbria, dentro do que a cliente escolheu. Olha aqui, vocês olhando o tecido aquela hora na minha mesa, não parecia que ia ficar tão lindo. Olha como está ficando bonito. Aí, eu já fiz essa parte, tá? Já refilei no tamanho que eu quero e já estou preparando a minha aba. Então, olha que interessante que vai ficar a combinação. Vocês estão vendo? Olha a aba dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha toda a volta para poder prender esse tecido porque essa minha aba também tem que ter esse charme. Além dessa costura, dar aquele charme na peça, ela também vai servir para prender esse tecido. Então, a nossa intenção é que quando o nosso cliente for lavar essa peça, o nosso consumidor, ele não tenha problema de ficar tecido sobrando, ficar aquela coisa solta, a manta perdida aqui dentro. Não, é o que a gente quer. Então, é muito importante essa costurinha para a estética e para a durabilidade da peça. Olha, fiz a costura. Tá vendo? Agora, o próximo passo é eu fazer as marcações do meu botão. Tá? Eu não peguei, mas vou pegar agora. Para essa peça, eu vou utilizar dois botões de imã, tá? Para ficar fácil o fechamento. Então, nesse projeto meu, ele tem toda a marcação. É tudo pensado. Esse botão, ele não vai entrar em qualquer lugar. Ele tem um local certinho que ele vai encaixar na minha peça aqui, né? Tem a posição certinha tanto aqui quanto aqui. E é muito importante a gente não pular os passos. Porque se eu colocar esse botão, fixar essa aba, para já botar o meu forro, qual que eu vou encaixar o botão daqui? Então, tem esse passo a passo para a gente poder seguir. E eu vou fixar esse botão agora. A aba está em cima. encaixadinha no local agora eu vou refilar essa aba pra ela ficar certinha eu já faço ela maior de propósito mesmo vou colocar no tamanho que ela foi feita pra ser tem o molde certinho e fixar essa aba e já começar a fazer a parte interna pra gente poder dar sequência nessa peça meu dia está sendo maravilhoso e o seu? como é que está sendo aí? eu me perco aqui costurando eu esqueço tem hora que eu até esqueço quem está ao meu redor porque eu fico tão concentrada no meu trabalho e é tão bom quando a gente faz o que gosta e o que eu posso dizer pra vocês do meu dia está sendo maravilhoso porque eu estou fazendo o que eu gosto sem pressão porque os clientes confiam em mim e isso é muito bom eu demorei pra poder receber essa confiança dos meus clientes e graças a Deus agora eu tenho mas não vamos esquecer que tudo isso só aconteceu porque houve um planejamento lá atrás quando eu falei pra vocês no início do vídeo da agenda gente, isso é muito importante gente que promete que não entrega no prazo não entrega o que foi combinado o cliente perde a credibilidade e não volta um cliente insatisfeito vocês sabem que junto com ele vem outros insatisfeitos outros que não querem então quando a gente trabalha direitinho com planejamento não tem como de ia ser ruim né então vamos continuar a peça aqui chega de bater papo muito retinho beleza nessa parte você vai perguntar por que você costura do meio pra lá e do meio pra lá é porque o tecido corre né quando a gente tem a manta do lado de fora a manta protege o tecido não corre tanto mas eu tô costurando em cima do tecido o sanduichinho tá vendo então é melhor a gente começar por aqui ó eu vou até o final ele vai correr mas ele vai correr menos e viro a peça e agora eu vou do meio pro outro lado eu não tô dando retrocesso gente que essa é só uma costurinha de segurança eu já vou fixar essa peça ali então pra fixar agora eu vou achar o meu meio vou dar um pique aqui olha e fixar ela lá no corpo da minha pasta ó é coisa muito simples eu dou um pique pequenininho aqui tá vendo eu venho na parte de trás da minha peça também dou um outro pique porque é onde eu vou fixar essa aba ó dei um pique pequeno vou encontrar pique com pique tá vendo ó tudo encontradinho vou lá na máquina fazer o que eu ensinei agora costura daqui pra cá desviro costura daqui pra cá assim não vai correr tecido vai ficar tudo direitinho tá vendo Ó, fixa agora, tá vendo? Tudo preso. Olha como que vai ficar a nossa pasta. Ela vai ficar assim, tá vendo? Tudo retinho, tudo presinho. Lindo, né? Vamos continuar, gente. Vamos continuar pra gente acabar com isso. Ló. Agora, é a grande dica desse projeto que eu quero dar pra vocês. A dica do dia, do meu dia de ateliê. É como que eu faço pra poder fixar esse viés, pra poder prender essa parte que é onde vai ficar o meu peixinho. Então, eu vou mostrar pra vocês a forma que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar desse jeito. Dá muito certo e fica um acabamento perfeito. Como que eu faço? Zíper virado pra cima. Eu vou passar uma costura de fora a fora, prendendo esse viés no zíper. Tanto de um lado, quanto do outro. Ó, eu vou colocando ele pra ficar todo rente. O viés com o zíper. Gente, é pezinho de máquina que eu faço, tá? Algumas artesãs gostam de costurar na beirinha, mas eu gosto de prender esse viés um pouco mais pra dentro. Que eu acho que fica melhor pra correr o cursor sem aquela sobra ficar dançando o cursor lá dentro. Passei de um lado, agora eu vou passar do outro, tá bom? Aí, eu dobro aqui, ó, encontrando a ponta do meu viés com o final aqui do outro viés. Vou dobrar tudinho, pra não ficar sobrando nada e me atrapalhar de colocar o viés do outro lado. Eu faço isso aqui e agora eu já estou pronta. Olha como é que fica o espaço aqui pra esse cursor caminhar aqui dentro, correr aqui, sem problema. Então, agora, eu vou prender o outro viés do outro lado. Igual eu fiz do lado de cá, não tem mistério. Do mesmo jeitinho, tá? Pezinho de máquina, o viés bem juntinho com o nosso zíper. Tá? Ó. Eu vou devagar. Se você não tem tanta prática, você pode alfinetar. Eu, como já tenho mais prática, muitos anos de costura, eu não alfineto. Tá? Algumas coisas eu até preciso alfinetar, mas nesse caso aqui, eu vou tranquilamente. Vou de pouquinho a pouquinho, vou acertando. Tá bom? Ó, feito. Eu vou dobrar igual eu fiz do outro lado. Tá? Só que eu vou fazer esse processo novamente em outro fecho, porque essa pasta, ela tem esse bolsinho com zíper dos dois lados. Então, agora, eu vou preparar outra igualzinho essa daqui, tá bom? Prontinho. Agora, nós temos as duas partes aonde eu vou prender o bolso, é, prontinhas, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um tecido desse, já está cortado, é o meu tecido principal. E eu usei o poá, aquele que eu usei pra abrir pro meio, pra poder fazer de forro, pra ficar bonitinho. Então, ele vai aparecer, ele não vai ficar escondido. Quando a pessoa abrir o bolso, se ela levantar, ela vai conseguir ver o forro direitinho. Então, é muito importante fazer essa combinação, não escolher qualquer tecido, tudo ornando, tá? Pra ficar bonito. Aí, eu vou pegar o meu zíper, vou virar o meu tecido, eu gosto de trabalhar desse lado, e vou prender esse tecido todinho aqui, olha. Que aí, eu já vou formar a parte de cima do meu bolsinho. Eu corto ele um pouquinho maior, com sobra mesmo. É pra cortar assim, pra gente ter sobra pra trabalhar, ó. Agora, eu vou passar uma costura bem nessa beirinha, sempre reta, pra ficar um acabamento nota mil. Dou o retrocesso aqui, só pra dar uma... prender um bocadinho, e vou ajeitando, tá? Se você não sentir segurança, você vai alfinetando. Eu vou só ajeitando. Vou parando a costura, ajeito e sigo. Tá? Até o final, eu faço essa costura. Dou o retrocesso, só pra prender. E tá pronto esse pedaço, tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa no bolso que vai ficar do outro lado. Vai ser um bolso do lado de cá, e um bolso do lado de cá, tá bom? Então, eu vou fazer, novamente, pra poder ficar o parzinho direitinho. E aí E aí E aí Sempre ajeitando, pra ficar tudo bonitinho. Eu esqueci de falar com vocês, mas eu prendi o forro no tecido principal, tá vendo? Passei uma costurinha de segurança, é mais fácil nessa hora de trabalhar quando os dois estão presos, tá bom? A não ser que você vai alfinetar tudo, aí não precisa. Mas, no caso, como eu vou direto sem alfinetar, pra eu não ter que ficar ajeitando dois tecidos, eu já faço essa costurinha de segurança, tá? Pronto, tá feito, olha. As duas pés. Agora eu vou vir pra cá, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vai ficar, ó, um do lado de cá e um do lado de cá, certo? Vocês estão vendo que o tecido tá um pra lá, outro pra cá. Então, na hora de fixar esse cursor, é muito importante você saber a posição que você quer que esse cursor abra. Eu quero que ele venha de cima pra baixo e de baixo pra cima ele fecha, de cima pra baixo ele abre. Então, eu vou fixar esse cursor daqui pra lá. Você escolhe a forma como você quer fazer. Eu, no caso, optei pra ele abrir da parte de cima pra baixo, que eu acho que esteticamente fica mais correto e mais bonito. Agora eu vou colocar esse zíper. É muito simples a forma como eu coloco. Eu dou uma cortadinha aqui, abro ele, tiro esse excesso, ó, abro mais um cadinho e venho com ele aqui, ó, na posição normal, ele pra cima certinho. Então, encaixo ele aqui, ó, quando chega aqui, ó, eu já encontro tudo. Segurou, colocou. Feito um, tá vendo, ó? Ele vai abrir pra baixo e vai fechar pra cima, igual eu falei com vocês. Vou fazer o mesmo processo aqui, não tem erro. Eu dou o cortezinho, abro, venho, tiro o excesso, ó, cursor pra cima, do jeito que ele já vai ficar, eu já coloco, tá vendo? Já encontro ele aqui, tudo bonitinho. Escorregou da minha mão. Seguro aqui e vou, tá? Belezinha. Essa parte já está pronta. Agora, eu quero mostrar um outro passo que eu já adiantei, porque eu ensinei essa técnica que eu uso aqui, tá vendo? Ele vai ficar perfeitinho, olha. E eu quis colocar a linha na cor do tecido pra ficar tudo ornando. Por que que eu escolhi essa cor de zíper? Pra poder dar um destaque, se eu colocar tudo na mesma cor, não vai destacar, olha como é que ficou bonito. Então, isso tem que ser muito bem pensado pelo artesã, porque você não vai dar a opção pro seu cliente de escolher tudo, porque senão ele vai ficar confuso, ele não tem esse conhecimento de combinação que nós artesãs temos, né? Então, agora, qual é o próximo passo? Agora, o próximo passo é eu fazer as marcações pra encaixar os nossos bolsinhos de documento. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer essa marcação e vou fixar o bolsinho, que eu uso um material plástico. Você pode usar o plástico cristal. No caso aqui, eu tô usando um que é translúcido. Eu gosto de trabalhar com esse material. A gramatura você escolhe a que quiser. Só não coloca muito fina, porque ele rasga, se for fininha demais. Então, essa espessura dele é ideal pra esse tipo de trabalho que eu vou fazer, tá bom? Aí eu vou fazer todas as marcações, vou fixar e vou mostrar pra vocês como que ele ficou, tá? Bom, depois de fazer aquela parte que eu ensinei pra vocês, eu coloquei as divisórias, tanto de um lado quanto do outro. Tudo medidinho, bonitinho. As marcações, como eu disse pra vocês, que eu faria, tá? Pensando nos documentos que a gente vai armazenar nessa pasta, tanto de um lado quanto do outro. O espacinho pra botar a carteira de trabalho, pra poder colocar o passaporte, cartão de banco, cartão do SUS, de plano de saúde, pra ficar tudo armazenado. Aí aqui, é só pra vocês verem, eu vou abrir um pouquinho, não vou abrir tudo, mas eu vou mostrar. Lembra que eu falei que o forrinho tem que ser bonito? Olha que detalhe legal que fica quando a gente coloca o forrinho, tudo ornando, tá vendo? Viu? Isso tudo aqui agrega valor ao produto, né? E de fogo, pro fundo, eu uso o plástico translúcido, né? Que é pra... dá pra pessoa visualizar o documento. A intenção é a visualização das coisas, por isso que eu trabalho com o plástico aqui. Pelo lado de dentro, aqui também é impermeável, a pessoa pode passar um paninho, não vai ter problema de estragar. E o cliente sabe que quando lavar essa peça, ele não vai poder torcer, né? Ele tem essa consciência, que não é uma peça pra torcer. Lavou, pendurou, vai tá sempre bonitinha. Agora, eu vou colocar os detalhes dela. Eu quero colocar um penduradorzinho pro cliente colocar a chave. Eu vou colocar um penduradorzinho de chave, tá? Vou colocar uma etiquetinha minha também, dessa daqui. Olha que gracinha. Essas etiquetas, quem faz pra mim é a Nayara, da Mamãe Bordô. Eu gosto muito de fazer etiqueta com ela. Então, por dentro, eu vou colocar essa porque eu pedi pra fazer com as informações. Tem meu telefone, o meu site e o Instagram e o Facebook, pras pessoas me acharem lá. E depois, na aba, depois da peça pronta, essa etiquetinha também foi a Nayara que fez, tá vendo? Em sintético. E eu vou fixar. Essa é uma... Por que você não fixou antes, Geis? Porque eu tenho o ilhóis que a gente coloca aqui, o ribite, que tem acabamento dos dois lados. Então, fica bonito. Eu posso pôr depois. Agora, eu vou fixar essas últimas coisas pra eu poder vir colocar o viés a toda a volta da peça. E assim a gente vê como ela ficou, finalizando todo o nosso trabalho. Ei, meninas! Olha como ficou a nossa pasta, tá? Ela já está prontinha. Olha, já coloquei... Deixa eu chegar mais perto. Já coloquei a etiquetinha. Quero mostrar pra vocês um detalhe... Alguns detalhes que parece que não tem muita lógica a gente fazer, mas quando ela fica pronta, a gente vê que vale a pena. Vocês estão vendo? O quilte dela é um quilte muito simples. Ó, mas é um quilte que tem... Que deixa o charme na peça. Ele tem todas as medidas iguais de cada espaço. Então, quando a cliente pegar na mão, olha aqui pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Olha. Ó, vou passar bem devagarinho pra vocês verem. Essa é a parte de trás, essa é a parte da frente. Agora, dentro ficou show. Olha como é que ficou. Dentro da nossa peça. Tá de cabeça pra baixo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, eu coloquei uma etiquetinha minha. O zíper aqui. Ó, tudo forradinho como eu mostrei. Tá vendo? Tudo assentando direitinho. Aqui pra poder colocar chave, o que a pessoa quiser. Aí tem essa divisória. Então, essa capa, que ela é uma pasta organizadora de documentos da família, O que que acontece? A pessoa pode usar assim, eu vendo ela desse jeito. E quem quiser, ela também cabe dentro dela uma pasta pra papel A4. Aí, se a pessoa tiver muito documento, quiser usar, vou usar o marido e a mulher uma capa só. Ela coloca a pasta dentro e o número de folhas, ela compra de acordo com o que ela quiser dessa pasta. Ó, os plásticos, ela compra a quantidade que ela quiser pra poder armazenar mais documentos. Quanto de luz, quanto de água, se ela quiser ter uma pasta pra tudo, né? E ela é muito fácil. Eu vou colocar pra vocês aqui e vou mostrar. Olha que bom que ficou. Tá vendo? Tá toda armazenada, fechou, tá tudo muito bem arrumadinho. Então, ela é muito prática. Quem que não vai querer ter uma peça dessa que é super útil e também é bonita, né, gente? A gente dá um charme com o tecido. Fácil de limpar, fácil de guardar e fica muito fácil você encontrar os documentos. Nada de documento espalhado pela casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que ao longo do tempo eu fui aprendendo. É lógico que eu não falei de tudo porque cada peça a gente esbarra com uma situação diferente. Mas eu quero dizer pra você que me acompanhou até o final que você não desista. Continue costurando que uma hora você vai chegar num ponto que o que era difícil se tornou fácil, se tornou prazeroso, como tem sido pra mim. A costura criativa é uma terapia. Eu falo que é uma terapia, eu faço com amor. A gente não deve ter pressa, mas a gente deve ter amor. É isso aí. Um beijo pra você. Espero que tenha gostado desse tempinho de ateliê que vocês passaram aqui comigo. Até a próxima. Aguardo vocês. Tá bom? Tchau. Tchau.